Hoje, nós vamos falar um pouquinho da fé. A fé, quando buscada, com determinação, exercida, com desejo de se alcançar aquilo que está sendo procurada, é um instrumento verdadeiro de luz, de libertação, porque a cada instante que uma bênção é alcançada, quando a pessoa está mesmo firme, compenetrada, de que aquilo que se buscou lhe trouxe mesmo uma libertação, um esclarecimento, enquanto esta pessoa, cada instante, se torna mais bendita ainda, porque não só para ela, mas para exemplar, criar exemplos para que outras pessoas possam também, não só ter o exercício da fé que cura, da fé que liberta, da fé que ensina, da fé que acende a luz, dessa que não apaga mais, porque ela é acompanhada de obras, de realizações, acompanhada de benfeitorias, dessas que eleva a alma. Engrandece o conhecimento, ensina discernimento entre segundo grau de conhecimento, de entendimento de cada um, o errado e o certo, porque digo isso, toda pessoa, ela sempre vai defender o lado que ela entende que é certo, dentro daquilo que ela tem de experiência de vida, dentro daquela que ela tem de cultura, de entendimento, por isso que eu sempre falo, conhecer a verdade e aprender a ter discernimento, criando uma sepsia, uma limpeza de corpo e de espírito, sobretudo onde existem crianças, onde existem pessoas ainda em desenvolvimento físico, porque espiritual ela já tem, mas o espírito sempre é prisioneiro do corpo, sofre muito, porque vê as coisas, experimenta as coisas, passam por experiências, quer resolver, mas não pode, porque o tempo ainda não é chegado, o corpo físico ainda não está preparado. Eu sei dizer da substância que a fé, daquilo que realmente é buscado, daquilo que se acredita, se tem, tem gente, tem medo de ter fé, pede tanta coisa, com tanta fé, uma fé que não cabe em espaço nenhum. Mas, não tem nada que possa merecer esse atendimento. Então, é preciso que tenha, como diz lá em Santo Agostinho, nos livros do Cristo de Deus, que a fé sem a obra, ela é morta, então é preciso sim, volto a dizer de vocês, todos, sem exceção, independentemente de estar nesta terra ou fora dela, exercitam essa fé, e como um professor, como o dia de hoje, dedicado a este mestre, que é um dos mais corroídos neste país, sofredor, uma pessoa que exerce um verdadeiro sacerdócio, por quê? Porque ele tem fé, e está tendo merecimento, porque ele vê a matéria que ele maneja, a matéria com que ele mexe, que são as crianças, que são os seus alunos, alcançarem aquilo que buscam, qual seja, o aprendizado. Então, todos, sem exceção, cada um é um pouco um professor de si mesmo, exerça a fé, faça por merecer, que essa dádiva bendita produza em vocês aquilo que precisam, sobretudo, o que vieram nesta tarde buscar nesta casa. Que assim seja feito. Salve Jesus. Vamos lá. .